Boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina No bairro Saco dos Limões Então é o seguinte, nós vamos dar uma voltinha aqui Esse Saco dos Limões eu tenho um vídeo ali, tá? Mas nós vamos fazer um passeio aqui Será que é lá por cima? O pessoal tá dando alerta Vou entrar lá Beleza? Nós estamos na ilha de Santa Catarina, Florianópolis, certo? Hoje é dia 11 de dezembro de 2022 4 horas e 2 minutos da tarde Acabamos fazendo uns vídeos ali De manhã e nublado Agora se bateu só bonito aqui, ó Vamos fazer um bairro ali agora Deixa eu ver aí, já vou te mostrar Saco dos Limões aqui o bairro Bom bairro aqui, tá? Se interessar em morar em alguma coisa Consulta esse lugar aqui pra morar Carvoreira, Universidade, Costeira Isso, é a costeira que nós vamos Olha o ônibus que circula em todo lugar aí, ó Esse ônibus aí serve toda a comunidade Em tudo que é lugar aí, né? Então, fica ali no centrão Ali onde tem a rodoviária, a Rita Rita Maria Rita Maria Consegui enfrentar a Rita esquerda Nós vamos pra outro lugar Consegui aqui, ó Já tô vendo ali no lado esquerdo Tem uma igreja, ó Tá vendo, ó Igreja Ó o tipo dela Igreja Matriz Maroca Nossa Senhora Boa Viagem Olha aí, boa viagem É a história, aquele vídeo que você fez Você contou a história É, isso Tem um vídeo que eu falo dessa igreja aí um pouco Vamos seguir aqui, né? Vamos seguir Nós vamos lá pra costeira, né, Nat? Sim Vamos lá pra costeira Vamos seguir aqui, ó Vamos por aqui, né, Nat? Tu tinha que esperar Não tinha sinal de novo, né? Aqui, pessoal Olha a casa antiga ali, ó Olha a casa antiga ali, ó Fica só olhando Tá vendo? Tá vendo? Fechado? O que tem aí? Fechou? Olha o tipo da casa ali Proa Alto Alves Olha o turismo aí O que será que essa casa era na época, né? Não tô vendo, não tem uma data O tipo que eles construíam, né, na época, né? Rota grande, janela grande Essa rua que nós estamos aqui é João Mota SP5 Demorado? Tá bom? Sim Vamos lá, hein? Parou todo mundo É a nossa vez Eu tô passando bem por um lugar bem rusco, tá? Bem nativo mesmo, tá? Que tem a via expressa ali no lado Mas deixa ela lá Então assim já tô expondo pra vocês o bairro em si, né? A origem dele O bairro é antigo esses lugares, assim Aqui que a gente sempre passava por aqui, gente Pra ir pra sul da ilha Aí quando eles fizeram a via expressa lá Essa aqui só ficou pro bairro mesmo Tá ruim, hein, ó Cansamos de passar por aqui Cansamos de passar por aqui Cansamos de passar por aqui Olha a via expressa lá na direita lá Vai ficar aqui, ó Esse lugar bonito aqui, ó Rodovia Jorge Larceda SC401, eles dizem Meu Deus, como a gente passava por aqui, gente Era ônibus O ônibus passava por aqui Era o único caminho Porque ali, a ônibus que tava ali Não tinha nada disso Aquele Isso ali foi um alarme Foi feito um Um aterro, né? Olha os mercados que aterrem eles aí Bistecs Estão bem servidos aí Ó, 16 horas e 9 minutos 29 graus Tá dizendo aqui, mano No domingo à tarde Começou nublado Terminou o tempo bom Aqui tem um riacho, olha Um riachinho ali, ó Viu? Foi vindo pra Parar na avenida aí, ó Entendeu, gente? Aqui era um caminho que a gente tinha Pra você ir lá no sul da ilha No caso, ali na Né, pra Na mação Panto do sul O Moro das Pedras E assim vai Era o porto, né? Era o porto Era por aqui Agora só ficou uma passagem Assim, pra Os próprios moradores, né? E quando eles tornavam? Quando eles tornavam? Olha, tem um colégio aqui Tem um colégio Uma creche? Ó, creche Ancise Secretário do Suporte de Educação Prefeito do Suporte de Floripa É um enorme Ó o ônibus aí, ó Corredor Saco dos Limões O nome do bairro ali atrás Parece que é o valor Três e oitenta Quatro e cinquenta Tem um nome ali, né? Costeira de Pira Aqui se tu quiser retornar pro centro Tu vai, né? Pra Praia Sul, ali Mas eu vou seguir frente Nossa, nós aqui Mostrar o bairro Tirar a plaquinha Não vai mais devagar Que daí a gente vai Uma área de lazer aí Da turba Roda de skate Isso aí Os portos É bom Dar pra essa turba aí Ó o nome Tem peirão Supe, vai Aqui, ó A gasolina Tá quatro reais E oitenta e nove centavos Vamos, você seguindo? Somente dinheiro e débito Ó, mais uma igrejinha ali, gente Ó Uma igrejinha ali, ó Da esquerda Restaurante Molho Rosas Assados Vargas Confeitaria ali Confeitaria E pelo jeito é o centrinho do bairro Tem uma boa estrutura São meninas, Jorge Lacerda Jorge Lacerda? É Pelo do colégio Um colégio aí, gente Tá vendo? Tô bem servido Tô bem, ó Parmassa Poço de gasolina Aqui, Natana Eu quero, eu devo, eu quero Como não pode, Sussan O posto não tem gasolina comum, né? Aqui é o centrão do bairro Costeira, né, Natana? Sim Bonito o bairro Pode ver ali, costeira Do que, Natani? Tá falando o nome, ó Pirá Pirájubá, é Pirájubá Então tá Agora tem que saber o que quer dizer Essa palavra Depois Pirájubá Quer dizer Pedra Muito bom Domingo à tarde Posteira Lateral de construção Três촉 Então tá É um peixe, um peixe amarelo, tem o nome de C, pirá, é, é um peixe, tinha na época É um abundante aqui, né, parece que os antigos índios, já conheciam como, olha só, é a origem, o nome do bairro Porque aqui no lado direito, depois ali é o mar, né, depois da avenida expressa ali Então isso aqui era uma área pesqueira, aí com o alargamento, com o aterramento lá, afastou o mar deles aqui Mas isso aqui era a beira de praia, de mar Era um peixe amarelo, entendeu? A própria palavra costeira já diz, né, uma costa no mar É isso aí, gente, mais um lugarzinho que a gente ficou conhecendo de Florianópolis Viste como é que é as coisas? É isso aí Mais um bairro, mais uma comunidade Beleza então Ali já começa outra coisa, outro lugar Já tá dizendo que vai com o centro Então a gente vai ficar por aqui mesmo Então olha que estrago que deu aí Aqui pra frente então tu vai lá pro aeroporto, né, como era antes Lá pra praia do sul, né E nós vamos pro centro Beleza? Então aqui termina pra nós o bairro, tá? Se tivesse como dar uma volta ali por baixo, tudo aquilo ali, né Vamos ver se dá Fazer um contorno ali, ó Porque aqui diz que é pra seguir aqui, seguir aqui, seguir, seguir Ó Vamos seguir Então vamos seguir, ó Tá dizendo aqui pra ir pra frente, ó Será que deu um retorno? Não tem retorno Beleza então Valeu, um abraço Obrigado Como disse, tudo de bom Obrigado Fui